Eu vou partir Vou ver a noite e vou Observa Olhos que passam lá Tudo é tão louco Meio confuso E eu fico tonto De pensar Desnorteado Eu sou Alguém aqui Este mês o amor tá caro Desta vez eu vou a prazo Este mês o amor tá caro Desta vez eu vou a prazo Eis que venho aqui anunciar A promoção mais digna de todos os tempos Na compra de um produto Você tem direito a comprar outro E não deixem para amanhã Os prazeres possíveis de hoje Aproveitem 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 Desta vez o amor tá caro Desta vez eu vou a prazo Desta vez eu vou a prazo Observa Observa A noite voa Observa A noite voa Observa a noite Observa as músicas